Quando eu estou dando aula, eu acredito que eu estou mexendo na capacidade do aluno de ter autonomia para pensar. Na hora que eu sinto que isso está acontecendo, eu arrepio dando aula. Ser professor é uma das mais belas profissões. Tu vai auxiliar o outro a se constituir enquanto ser humano. Eu considero que o professor é a peça principal na educação. Minha maior motivação de ser professor são os meus alunos. Eles me inspiram muito em ser professor. Nós, enquanto professores, temos que ter essa consciência de que o aluno nos vê como um espelho. O maior desafio de ser professor é o reconhecimento da nossa profissão. Para mim, o sucesso profissional não é só o que eu conquisto como pessoa, mas sim a diferença que eu faço na vida das pessoas. A forma que eu me apresento para o meu aluno vai cativá-lo para ele querer ser professor. O meu sonho como professora é ver mais professores motivados. E acredito que a educação é a maior professora para a gente lutar por justiça social. Eu acho que a gente precisa fazer da sala de aula um espaço de liberdade. Meu sonho é que um dia a educação seja igualitária.